Olá meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, que bom ter você aí comigo. Vamos estar falando de uma coisa hoje que está muito chata, chata demais. Já não basta, pessoais de outras religiões, que não seja da Umbanda, já ter seus pitacos. Agora ficar umbandista com umbandista, candomblessista com umbandista. Eu não sei o que estão querendo provar e aonde querem chegar. Na minha humilde concepção, é por puro ego. De conhecimento, de querer saber mais. Porque eu acredito que quando a gente quer ensinar algo, a gente vai dar nosso recado. E as pessoas vão lá e absorvem aquilo, se servirem para elas ou não. Porque fica muito feio, sabe, discussão de irmãos, discussão de pais de santos em redes sociais. Para mostrar a sua verdade. Como é no seu terreiro, todos estão maravilhosamente bem. Não tem nenhum filho de santo com problema financeiro, de trabalho, que esteja doente. Porque quando eu vejo alguns pais de santos falando e desrespeitando outros terreiros, na minha concepção é que o terreiro dele é maravilhoso. E eu tenho certeza que nos nossos terreiros temos muita coisa para ser feita e para fazer. Temos muito a ensinar, sim. Temos muito a aprender, claro. Sempre, enquanto estivermos vivos, vamos estar aprendendo. E outra coisa, somos um grão de areia no universo da espiritualidade. Então, por mais que nós temos conhecimento, é minúsculo perto da espiritualidade. Eu vejo irmãos, expondo vídeo de irmãos incorporados, falando da incorporação daquele irmão. A gente não sabe se ele começou a incorporar agora, qual é o critério daquela casa, qual é a doutrina daquela casa. Nós desrespeitamos nossos irmãos de fé, nós desrespeitamos pai ou mãe de santo daquele terreiro, e nós desrespeitamos a umbanda e a espiritualidade. Porque não adianta nada, gente. A gente reclama que de muitos aqui que vêm nos nossos canais, falam mal de nossa religião. Ora a noite toda, depois sai falando mal dos outros. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Se no seu terreiro você acha que é o correto, parabéns. Se o pai de santo passa tudo para você, você acha que realmente é o que é a verdade, ótimo. Mas não julgue terreno de outro irmão, como outro pai de santo trabalha. Ah, mas é pilintra sem camisa, é chuco, neon, coisa de mais. Cada um trata a sua espiritualidade de acordo com a sua fé e com o seu caráter. Se a pessoa não tem respeito pela espiritualidade dela, quem somos nós para querer mudar isso? Pô, isso é demais, isso não se faz. Isso aí denigre a umbanda. Quem te falou que você fala em nome da umbanda? Quem está caminhando certo? Seguir seu caminho, suave, feliz, que graças ao xalá é o que eu tento sempre fazer. Feliz na minha vida. Temos problemas? Temos, claro. Temos dificuldade? Temos. Mas justamente para aprendermos. Ninguém cresce sem dificuldade. Essa é a regra número um. Nada se consegue sem sacrifício. Eu fico vendo, irmãos, tem pai de santo se formando EAD só pela internet. Porque não tinha aula de desenvolvimento, eu não conhecia livros para poder recorrer a isso, para poder me informar melhor, não tinha tantas pessoas falando sobre nossa religião. Então tudo que meu pai ou a mãe de santo falavam, para mim estava correto. Agora, tem gente que deu sorte, pegou um pai ou a mãe de santo que deixa o filho estudar, que deixa o filho praticar no seu terreiro, que faz esse ritual. E aí, maravilha. Mas nem todos têm a sua sorte. Então não julgue. Se o outro está fazendo errado, às vezes ele aprendeu aquilo, achando que está certo. Já pararam para pensar nisso? Nunca nenhuma entidade me ensinou a fazer qualquer tipo de feitiço para prejudicar o próximo. Para se defender, sim. Existem espíritos, nós somos atacados a todo momento. Você estando na Umbanda, não estando. Você estando no bar, na casa do seu irmão, na casa da sua irmã, na praia, no cemitério, em outro terreiro que você vai visitar, ou até mesmo no seu terreiro. Então eu acredito que a gente tem que começar a colocar um pouco mais de amor no coração. começar a olhar esses nossos irmãos que de repente estão indo, sabe? Que fazem coisas que a gente acha totalmente fora de contexto, mas se colocaram no lugar dele. Ah, eu estou vendo gente nova indo para a encruzilhada, fazendo oferenda para o seu Exu. É perigoso. Tudo na vida, irmão, é perigoso. Andar de avião é perigoso, de carro é perigoso, de moto é perigoso. Quando você vai trabalhar é perigoso. No seu trabalho é perigoso. O perigo existe, basta você estar vivo. Nós vamos estar se deparando com o perigo a todos os momentos. Na sua casa pode ser perigoso, se entrar alguém aí, quem sabe? Isso eu vou lutar sempre. Contra umbandistas que vão contra o estudo e umbandistas que pregam o medo, o terror, para segurar seus filhos de santo ou por qualquer outra ocasião. Para dizer que são os que fazem e acontece. Uma vez eu ouvi uma irmã me falando, não sabe quem é seu Exu? O Exu dele nunca firmou ponto e ele está cultuando o Exu dele. Eu cultuei meu Exu por mais de 20 anos, eu nunca soube o nome dele, nem sabia agora. Por isso eu não devo cultuá-lo? Minha pombudira, meu Exu Mirim, meu Exu Mirim eu não sei até hoje. Então eu não acendo a vela porque eu não sei o nome dele. Tem que ter um nome. Eu não posso firmar com o pensamento voltado a ele, pedindo para ele. Então existem muitos enganos e muitas falácias, sabe? Que as pessoas colocam como pretexto. Porque se fosse assim, os consulentes não poderiam firmar para os seus Exus. Porque às vezes eles não sabem, eles não fazem parte da corrente mediúnica. Então todo mundo tem que ser, tem que fazer parte de uma corrente mediúnica para poder cultuar os orixás, cultuar as entidades. Seu anjo da guarda, você sabe quem é o nome dele? Para quem acende, por anjo da guarda, né? Lógico, tem uns que tem umbandista que não acende, não tem problema nenhum. Cada um faz o que é melhor para si. Tem umbandista que só cultua Exu, não tem problema nenhum também para mim. Se está indo bem a vida dele, está tudo certinho, beleza. Então aquele consulente, coitado, ele tem que fazer parte de uma corrente para poder usufruir da umbanda ou não? A umbanda, minha gente, ela é muito mais que um terreiro. Ser umbandista é mais fora do terreiro do que dentro do terreiro. Para quem não conhece a umbanda, filho de Ogum não incorpora a Baluaí, não incorpora outro orixá. Na umbanda é diferente. Na umbanda, isso que para mim é maravilhoso na umbanda. Você sente a energia de todos os orixás. Então quando aquela mãe de santo diz que incorpora 14 ou 15 orixás, eu estou vendo todo mundo fazendo meme com ela. No terreiro, é muito comum qualquer médium incorporar 4, 5, 6 orixás. Gira de Ogum, quando chama Ogum, aquele médium incorpora. Vai chamar Preto Velho, chama Baluaí antes, aquele médium incorpora. Imagina você ter a experiência de sentir a energia de Pai Abaluaí. Eu, como filho de Xangô e de Oxum, senti a energia de Yansã, senti a energia de Oxóssi. Olha como é rico a nossa umbanda. Então, você não vai denegrir nenhum umbandista colocando videozinhos e achando absurdo que alguém incorpora 4, 5, 10, 15 orixás. Porque na Umbanda, e é muito comum, para quem frequenta o período de Umbanda, é muito comum o filho de Oxóssi incorporar Baluaí, incorporar Nanã, incorporar Iemanjá. É muito comum isso. Cada um tentar passar o lado bom da sua religião e deixar fluir a espiritualidade realmente para o que interessa, ajudar ao próximo.